O que você faz depois do fim da festa? Quando nada resta, ninguém mais presta atenção O que você faz depois do fim da festa? Manifesta a febre, o corpo implora a proteção O que você faz se um bato parece um bato? E a cidade um oceano? O que você faz se nenhuma escolha parece seta? E toda descoberta parece um plano Você é o que faz a noite Você faz o que quer a noite Você é o que faz a noite E você faz o que quer O que você faz depois do fim da festa? Se nada resta e ninguém mais presta atenção O que você faz depois do fim da festa? Manifesta a febre, o corpo implora a proteção O que você faz se um bato parece um bato? E a cidade um oceano? O que você faz se nenhuma escolha parece acerta? Toda descoberta parece um plano Você é o que faz a noite Você faz o que quer Você é o que faz a noite Você é o que faz a noite Se você faz o que quer 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 Obrigado.